Vamos retomar e ouvir aqui a voz do nosso colega Napoleão, prosseguindo aí a partir do capítulo 6º. Então vamos lá, podemos retomar? Então vamos lá, por favor, colega Napoleão. Artigo 60, né? Artigo 60? Não, não, 51. 55. É? Estamos prestando atenção aqui, rapaz. Artigo 55. Bom, lápis. Bom, lembrando as conselheiras e conselheiras que nada é perfeito. Então, paciência, algumas coisas são perfeitas, mas não precisa também a gente ficar fazendo um destaque aqui. Capítulo 6 do Recurso. Sessão 1, da interposição de recurso contra a decisão do plenário do CAU-F. Destaque do Manoel? Não. Vamos lá, pessoal, vamos retomar aqui o trabalho aqui, ó. Convido aí os colegas para a mesa. Artigo 55. As partes poderão interromper o recurso ao plenário do CAU-BR contra a decisão do plenário do CAU-F, no prazo de 30 dias, indicando as razões de inconformismo e o provimento desejado por ocasião do novo julgamento na instância recursal, facultando-se a juntada dos documentos que julgar convenientes. Parágrafo 1º. O recurso deverá ser apresentado ao próprio plenário do CAU-F. Parágrafo 2º. O recurso terá efeito suspensivo, não podendo haver atos de execução até o julgamento pelo plenário do CAU-BR. Parágrafo 3º. Atendidos os critérios de admissibilidade recursal, a parte recorrida será intimada sobre o recurso interposto e a possibilidade de apresentação de contrarrazões no prazo de 30 dias. Parágrafo 4º. São critérios de admissibilidade recursal. 1. A tempestividade. Inciso 2. A legitimidade nos termos do parágrafo único do artigo 22 da Lei nº 12.378, de 2010. Parágrafo 5º. Recebidas as contrarrazões ou transcorrido o prazo de apresentação sem manifestação da parte recorrida, o presidente do CAU-F remeterá o processo a disciplinar ao CAU-BR para apreciação e julgamento do recurso. Parágrafo 6º. Sendo físicos os autos, o CAU-F deverá manter em sua guarda cópia física ou digitalizada do processo a disciplinar sempre que o enviar ao CAU-BR. Parágrafo 7º. Não atendidos os critérios de admissibilidade recursal, o recurso será inadmitido no próprio CAU-F sem a necessidade de encaminhá-lo ao CAU-BR. Parágrafo 8º. Os atos de análise dos critérios de admissibilidade recursal e de intimação do recorrido para apresentação das contrarrazões serão reconduzidos pela unidade organizacional do CAU-F responsável pelos serviços jurídicos. Parágrafo 9º. Sessão 2º. Da apreciação do recurso pela Sede-BR. Artigo 56º. Recebido o processo a disciplinar do CAU-F, o presidente do CAU-BR o enviará ao coordenador da Sede-BR que, na reunião de comissão subsequente ao reconhecimento, designará, por ordem de distribuição, um relator dentre os membros da comissão para elaboração do relatório e voto fundamentado sobre o recurso interposto. Parágrafo 1º. Atendidos os critérios de admissibilidade recursal, o relatório e voto fundamentados serão submetidos à deliberação por maioria simples à Sede-BR. Parágrafo 2º. É facultado ao relatório originário, à vista do encaminhamento das discussões, reformular seu relatório e voto fundamentado, caso em que permanecerá responsável pela sua redação. Parágrafo 3º. Havendo proposição de solução divergente da apresentada pelo relator originário e sendo a proposição acolhida pela maioria da Sede-BR, a esse proponente competirá redigir o relatório e voto fundamentado. Parágrafo 4º. O prazo para a conclusão da apreciação do recurso pela Sede-BR é de 60 dias, prorrogável por igual período, mediante justificativa apresentada pelo relator e aprovada. Parágrafo 5º. A Sede-BR, após aprovação do relatório e voto fundamentado, deverá encaminhá-los imediatamente ao plenário do CAU-BR para julgamento do recurso, ressalvada a disposição do parágrafo 6º deste artigo. Parágrafo 6º. Se do teor do relatório e voto fundamentado aprovado pela Sede-BR puder decorrer gravando a situação do recorrente, este deverá ser cientificado para que formule suas alegações antes do encaminhamento ao plenário do CAU-BR para julgamento do recurso. Parágrafo 7º. Não atendidos os critérios de admissibilidade recursal, a própria Sede-BR inadmitirá o recurso, devolvendo o processo a disciplinar ao CAU-F de origem, sem encaminhá-lo ao plenário do CAU-BR para julgamento. Parágrafo 1º. Os nomes das partes não constarão do relatório e voto fundamentado, disponibilizados previamente para conhecimento dos conselheiros federais, nem serão declarados durante o relato e julgamento, devendo para tal fim ser ocultados de forma a não permitir a revelação. Parágrafo 2º. O pedido de sigilo por qualquer das partes nos termos do parágrafo 1º do artigo 21 da Lei nº 12.378 de 2010 implica a não transmissão da sessão de julgamento por meios telemáticos. Parágrafo 3º. Para fim de verificação de impedimento e suspeição, será entregue exclusivamente aos conselheiros federais no início da reunião plenária, súmula contendo os números dos processos relativos aos recursos a serem julgados pelo plenário do CAU-BR, com os respectivos nomes dos recorrentes e dos recorridos. Parágrafo 4º. Durante o relato, não será permitido a parte. Parágrafo 5º. Os destaques poderão ser indicados pelos conselheiros federais até o final do relato, quando serão discutidos pela ordem de indicação, devendo versar exclusivamente sobre o conteúdo do relatório e voto fundamentado. Artigo 6º. As partes e seus procuradores poderão acompanhar a sessão de julgamento do recurso com direito a voz por até 10 minutos, incluindo nesse prazo a manifestação tanto da parte quanto do seu procurador. Parágrafo 7º. Compete ao presidente do CAU-BR conduzir a sessão de julgamento do recurso, zelando pela observância das regras procedimentais, sem emitir qualquer juízo de valor sobre o caso em análise. Parágrafo 8º. O presidente do CAU-BR, ao iniciar o julgamento do recurso, deverá questionar o plenário do CAU-BR sobre a existência de conselheiro federal impedido. Parágrafo 9º. Conselheiro federal que, dolosamente, ao ocultar impedimento, responderá a processos a disciplinar, podendo resultar a perda do mandato. Parágrafo 9º. Parágrafo 9º. O texto, relatório e voto fundamentado aprovado pela Série BR será disponibilizado juntamente com a pauta da reunião plenária para conhecimento dos conselheiros federais com antecedência mínima regimental. Parágrafo 9º. Durante a sessão de julgamento do recurso em processo a disciplinar, o plenário do CAU-BR poderá aprovar ou rejeitar a minuta de deliberação plenária que será precedida pela leitura do relatório e voto fundamentado aprovado pela Série BR. Parágrafo 1º. Caso algum conselheiro federal deseja apresentar voto com proposta de julgamento divergente do relator original, deverá pedir vista do processo, adiando-se a decisão para a reunião plenária subsequente, ocasião em que serão apreciados o voto original e o voto visto na forma regimental. Parágrafo 2º. Caso não tenha havido pedido de vista e o voto do relator não seja aprovado pela maioria, o presidente do CAU-BR deverá designar novo relator para o recurso dentre os conselheiros federais do plenário do CAU-BR, que apresentará relatório e voto fundamentado na reunião plenária subsequente. Parágrafo 3º. Se o teor dos novos votos elaborados nos termos do parágrafo 3º, segundo este artigo, puder decorrer gravando-lhe a situação do decorrente, este deverá ser cientificado para que formule suas alegações antes do julgamento do recurso. Artigo 60. O plenário do CAU-BR deverá julgar o recurso em processo a disciplinar no prazo de até 60 dias, com tais da data de recebimento do relatório e voto fundamentado aprovado pela CAU-BR, excluído o prazo regimental do pedido de vista. Artigo 61. Jogado o recurso, o processo a disciplinar será devolvido ao CAU-F de origem, que iniciará imediatamente os atos de execução previstos no capítulo 8, no caso de restar aplicada alguma sanção ao denunciado. Parágrafo único. O trânsito em julgado da decisão do penado do CAU-BR ocorre na data de julgamento do recurso, independentemente de certidão. Capítulo 7. Das sanções etidisciplinares. Seção 1. Das espécies de sanção etidisciplinares. Artigo 62. São sanções etidisciplinares nos termos do artigo 19 da Lei 12.378.2010. Inciso 1. Advertência. Inciso 2. Suspensão entre 30 dias e um ano do exercício da atividade de arquitetura e urbanismo em todo o território nacional. Inciso 3. Cancelamento do registro. Inciso 4. Multa no valor entre 1 a 10 anuidades. Parágrafo único. A sanção de advertência será aplicada nas seguintes modalidades. Inciso 1. Advertência reservada. Inciso 2. Advertência pública. Artigo 63. A advertência reservada é sanção etidisciplinar que consiste em repreensão por infração etidisciplinar considerada como conduta ofensiva à reputação profissional, cuja gravidade prescinde torná-la de conhecimento público. Artigo 64. A advertência pública é sanção etidisciplinar que consiste em repreensão por infração etidisciplinar considerada como conduta ofensiva à reputação profissional, cuja gravidade torna necessário seu conhecimento público. Artigo 65. A suspensão é sanção etidisciplinar que consiste em interrupção compulsória ou tempo determinado do registro profissional do infrator, ficando impedido do exercício da atividade de arquitetura e urbanismo em todo o território nacional. Artigo 66. O cancelamento do registro é sanção etidisciplinar que consiste em anulação compulsória e permanente do registro profissional do infrator, ficando impedido do exercício da atividade de arquitetura e urbanismo em todo o território nacional. Parágrafo único. O registro profissional cancelado poderá ser reestabelecido por meio de procedimento de reabilitação profissional nos termos do artigo 117. Artigo 67. A multa é sanção etidisciplinar que consiste em punição pecuniária, podendo ser aplicada cumulativa com as demais sanções nos termos do parágrafo 4º do artigo 19 da Lei nº 12.378 de 2010. Artigo 68. Artigo 68. A aplicação das sanções corresponde às atividades de fixação e cálculo das sanções adequadas às infrações constatadas pelo órgão julgador por meio do processo adicional. Parágrafo 1º. Parágrafo 1º. Por sanção adequada, entende-se aquela que atende aos preceitos e limites previstos nesta resolução. Parágrafo 2º. As sanções aplicadas em processo adicional somente deverão ser executadas após o trânsito em julgado da decisão. Subseção 2. da fixação das sanções. Artigo 69. Para cada infração constatada no processo adicional, deverá ser fixada uma sanção correspondente sem pregízo da aplicação cumulativa de multa nos termos do artigo 77, respeitadas as combinações estabelecidas no anexo dessa resolução. Parágrafo 1º. A fixação de uma sanção dentre várias previstas para determinada infração adicional, nos termos do capo deste artigo, deverá considerar a natureza, a gravidade e os danos resultantes da conduta, analisada em face dos fatos das circunstâncias averiguadas. Subseção 3. Do cálculo das sanções. Artigo 70. O cálculo das sanções dos seminários deverá considerar de início o limite mínimo previsto para cada sanção. Em seguida serão consideradas as circunstâncias agravantes e atenuantes, nessa ordem, devendo os agravamentos e as atenuações serem efetuados de acordo com as frações e limites, ou nos intervalos previstos no anexo dessa resolução. Parágrafo 1º. Uma vez culminada a sanção de advertência a uma infração disciplinar, nos termos do anexo dessa resolução, o limite mínimo será a modalidade de advertência reservada. Caso as duas modalidades tenham sido previstas, efetuando-se os agravamentos para a modalidade pública e as atenuações para a modalidade reservada. Parágrafo 2º. A sanção de suspensão poderá ser agravada ou atenuada de acordo com as frações e limites ou nos intervalos previstos no anexo dessa resolução, efetuando-se os agravamentos e atenuações sob o intervalo previsto para a sanção. A sanção de cancelamento aplica-se diretamente sem necessidade de cálculo. A sanção de multa poderá ser agravada ou atenuada de acordo com as frações e limites ou nos intervalos previstos no anexo dessa resolução, efetuando-se os agravamentos e as atenuações sobre os intervalos previstos pela sanção. Parágrafo 5º. Caberá à sede UF e à sede BR apreciar e deliberar sobre o cálculo das sanções desdisciplinares, nos casos não previstos nesta resolução, competindo aos respectivos penais do julgamento. Artigo 71. A atenuação da sanção a disciplinar não poderá torná-la inferior ao mínimo estabelecido para as sanções definidas no artigo 19 da Lei nº 12.378 de 2010. E o agravamento não poderá torná-la superior ao máximo estabelecido para as sanções combinadas a cada inflação a disciplinar na anexo nesta resolução. Parágrafo único. As recomendações constantes do Código de A Disciplina do CAU-BR poderão ser utilizadas em qualquer grau de jurisdição para agravamento ou atenuação de sanção aplicada em processo étnico-disciplinar. Subseção 4. Das circunstâncias agravantes e atenuantes. Artista D2. São circunstâncias agravantes, além das decorrentes de inobservância das recomendações do Código de A Disciplina do CAU-BR. Inciso 1, imprudência. Inciso 2, negligência. Inciso 3, imperícia. Inciso 4, erro técnico. Inciso 5, uso de má-fé. Inciso 6, danos temporários à integridade física. Inciso 7, danos permanentes à integridade física. Inciso 8, causa mortes. Inciso 9, dano material reversível. Inciso 10, dano material irreversível. Inciso 11, dano reversível ao meio ambiente. Natural e construído. Inciso 12, dano irreversível ao meio ambiente natural e construído. Parágrafo único. Para efeito desta resolução, considera-se. Inciso 1, imprudência como a falta cometida por quem, sabendo das consequências de determinada ação profissional, age sem a devida previsão e cautela necessárias. Inciso 2, negligência como a falta que se caracteriza pelo descuido ou desplicência do desenvolvimento dos encargos e etapas concernentes à prática de uma atividade profissional. Inciso 3, imprudência como a falta consciente ou não, que se caracteriza pela ignorância, inexperiência ou inabilidade acerca dos procedimentos técnicos necessários para que se execute com eficiência o encargo ou serviço profissional. Inciso 4, erro técnico como a falta que consiste na aplicação de solução técnica adequada. Inciso 5, uso de má-fé como agir de forma intencional para prejudicar terceiros. Inciso 6, dano à integridade física como um mau corpóreo que sofre uma pessoa em consequência de uma determinada atividade profissional. Inciso 7, causa mortes como ação profissional determinante da morte de alguém. Inciso 8, dano material como perda ou prejuízo decorrente de ação profissional que fere diretamente um bem patrimonial, diminuindo o valor dele, restringindo a sua utilidade ou mesmo anulando. Inciso 9, dano ao meio ambiente natural e construído como ação profissional que resulta em prejuízo ou risco a ecossistemas naturais ou sistemas urbanos. Artigo 73. A reincidência em infrações a quaisquer regra do Código de Adicional do CAU-BR, bem como a clara definida no artigo 18 da Lei nº 12.370, 2010, implicará o agravamento ao limite máximo da sanção correspondente. Parágrafo único. A reincidência por mais de três vezes no prazo de cinco anos poderá resultar em processo e-disciplinar e aplicar o infratom a suspensão de 180 a 360 dias, a crescita de multa no valor equivalente a 10 vezes o valor da anuidade. Artigo 64. Caberá às partes envolvidas em processo e-disciplinar apresentar provas para efeito de agravamento ou atenuação das sanções aplicadas nos termos da recomendação, postando o Código de Adicional do CAU-BR. Subseção 5. Do concurso de infrações e-disciplinares. Artigo 75. Quando em um mesmo processo, o profissional, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica duas mais infrações e-disciplinares, identas ou não, tem-se concurso material e aplica-se cumulativamente as sanções de mesma natureza em que haja um corrido no caso de suspensão e multa. Parágrafo 1º. A ascensão de advertência reservada, advertência pública e cancelamento não será aplicada de forma acumulada nos termos do CAP desse artigo, devendo-se considerar apenas uma delas dentro da mesma natureza. Parágrafo 2º. Se do resultado final do concurso material restar aplicado mais de uma ascensão de natureza de advertência reservada, advertência pública e suspensão e cancelamento, em qualquer combinação, somente a mais grave delas será considerada para fins punitivos, sem prejuízo de aplicação cumulativa de multa nos termos do artigo 67. Artigo 76. Quando em um mesmo processo profissional, mediante uma só ação ou omissão, pratica duas mais infrações adisciplinárias e dentas ou não, tem-se o concurso formal e aplica-se a mais grave das sanções cabíveis, dentas de mesma natureza ou se iguais somente uma delas, mas aumentada em qualquer caso de um sexto até a metade do intervalo, no caso de suspensão e multa. Parágrafo 1º. As ascensões de advertência reservada, advertência pública e cancelamento, não serão aplicadas de forma cumulada nos termos do capítulo 7 artigo, devemos considerar apenas uma delas dentro da mesma natureza. Parágrafo 2º. As ascensões calculadas nos termos do capítulo 7 artigo não poderão ser superiores ao somatório de cada uma das ascensões consideradas individualmente. Parágrafo 3º. Se do resultado final do concurso formal restar aplicado, mais de uma sanção de natureza, advertência reservada, advertência pública, suspensão e cancelamento, em qualquer combinação, somente a mais grave delas será considerada para fins punitivos, sem prejuízo da aplicação cumulativa de multa nos termos do artigo 67. Capítulo 8. Da execução da decisão. Seção 1. Da competência para a execução da decisão. Artigo 67. Compete ao CAU-F, com jurisdição no local de ocorrência da infração, a execução das decisões proferidas nos processos a disciplinar de que resulte a aplicação de sanções por violação do artigo 18 da lei 12.3.7.2010, ou as regras do Código de Disciplina do CAU-BR. Parágrafo 1. A execução da decisão ocorrerá mediante, imediatamente, após o seu trânsito em julgado. Seção 2. Da execução da sanção de advertência reservada. Artigo 78. A advertência reservada deverá ser executada por meio de ofício declaratório emitido pelo CAU-F e assinado pelo presidente. Entregue ao infrator de forma confidencial por meio do sistema de informação e comunicação do CAU-CICAL, advertindo-o sobre a infração cometida. Parágrafo 1. Na intimação do trânsito em julgado da decisão, o infrator deverá ser informado da obrigatoriedade de acessar o CICAL, ambiente profissional, para a leitura do ofício declaratório, condição necessária para acessar as demais funcionalidades desse sistema. Parágrafo 2. No ofício declaratório deverão constar as informações relativas ao processo julgado, o motivo da advertência reservada e o discutível legal a que se refere. Parágrafo 3. Na impossibilidade de utilização do sistema CICAL, o infrator deverá comparecer à sede do CAU-F para entrega em mãos de forma confidencial do ofício declaratório. Artigo 79. A advertência reservada deverá ser anotada nos assentamentos profissional e terá caráter confidencial. Parágrafo único. A anotação dos assentamentos profissional independe da leitura por meio do CICAL ou da entrega, em mão do ofício declaratório. Parágrafo 3. Da execução da sessão de advertência pública. Artigo 80. A advertência pública deverá ser executada por meio do ofício declaratório publicado pelo CAU-F em meio impresso e telemático. Parágrafo 1º. Na intimação do trânsito julgado de decisão, o infrator deverá ser informado da advertência pública por meio do envio de cópia do ofício declaratório. Parágrafo 2º. No ofício declaratório deverão constar as informações relativas ao processo julgado, o motivo da advertência pública e o dispositivo legal a que se refere. Parágrafo 3º. A publicação da advertência pública deverá ser realizada por meio impresso no quadro de aviso da série do CAU-F e por meio do telemático, o sítio letrano do CAU-F, na rede mundial de computadores, pelo período de 30 dias nos principais meios de comunicação do Estado e no município do endereço de registro infratorio no Diário Oficial da União. Parágrafo 1º. A advertência pública deverá ser anotada no assentamento do profissional. Parágrafo 1º. A anotação nos assentamentos do profissional independe da publicação do ofício declaratório. Parágrafo 2º. Sessão 4º. A execução da sanção de suspensão. Artigo 82º. A suspensão deverá ser executada mediante a interrupção do registro profissional pelo período determinado na decisão de julgamento do processo é disciplinado. Parágrafo 1º. Na intimação do trânsito em julgado da decisão, o infrator deverá ser informado da suspensão por meio de ofício declaratório e a obrigatoriedade de comparecimento à sede do CAU-F no prazo de 10 dias para seu recebimento. Parágrafo 2º. No ofício declaratório deverão constar as informações relativas ao processo julgado, o motivo e o período da suspensão e o dispositivo legal a que se refere. Parágrafo 2º. O acesso ao sistema de informação e comunicação se calma. Parágrafo 1º. A anotação dos assentamentos do profissional e o bloqueio do acesso nos termos do capo desse artigo independe da efetiva interrupção do registro profissional do recebimento ou da publicação do ofício declaratório. Sessão 5. Da execução da sanção de cancelamento do registro. Artigo 85. O cancelamento do registro deverá ser executado mediante a interrupção permanente do registro profissional. Parágrafo 1º. Na intimação do câncer julgado da decisão, o infrator deverá ser informado do cancelamento do registro por meio de ofício declaratório e a obrigatoriedade do comparecimento acerto ao F no prazo máximo de 10 dias para seu recebimento e devolução da carteira de identidade profissional. Parágrafo 2º. No ofício declaratório deverão constar as informações relativas ao processo julgado, o motivo do cancelamento do registro e o dispositivo legal a que se refere. Artigo 86. O ofício declaratório de cancelamento do registro deverá ser publicado por meio impresso no quadro de aviso da sede do KUF pelo período de um ano e por meio telemático no sítio eletrônico do KUF, na rede mundial de computadores, por período indeterminado, os principais meios de comunicação no Estado e no município do endereço do registro do infrator e no Diário Oficial da União. Artigo 87. O cancelamento do registro deverá ser anotado nos assentamentos do profissional, bloqueando desde já o acesso ao sistema de informação e comunicação do KUF se causa. Parágrafo único. A anotação dos assentamentos do profissional e o bloqueio de acesso nos termos do capítulo de artigo independe da efetiva interrupção do registro profissional, do recebimento ou da publicação do ofício declaratório ou da devolução da carteira de identidade profissional. Seção 6 da execução da sanção de multa. Artigo 88. A multa deverá ser executada mediante emissão e envio de boleto bancário com prazo de até 30 dias para pagamento. Na intinação do trânsito julgado da decisão, o infrator deverá ser informado da multa mediante o ofício declaratório e da obrigatoriedade de pagamento no prazo do boleto enviado. No caso de aplicação cumulativa de multa com advertência reservada, advertência pública, suspensão ou cancelamento do registro, as informações mais sanções deverão ser consolidadas em um único ofício declaratório. Parágrafo terceiro. A multa poderá ser paga de forma parcelada a requerimento do infrator em parcelas mensais mínimas de uma anuidade. Artigo 89. O ofício declaratório de multa deverá ser publicado por meio impresso no quadro de aviso da sede do CAUF e por meio telemático no sítio letrão do CAUF, na rede mundial de computadores, pelo período de 30 dias nos principais meios de comunicação no estado, no município, no ingresso de registro do infrator e no Diário Oficial da União. Parágrafo primeiro. No caso de aplicação cumulativa de multa com advertência reservada, as disposições do capo deste artigo não se aplicarão ao ofício declaratório consolidado, prevalecendo o caráter confidencial. No caso de aplicação cumulativa de multa com advertência pública, suspensão ou cancelamento do registro, o período de publicação do ofício declaratório consolidado seguirá o período de publicação da advertência pública da suspensão ou cancelamento do registro, conforme o caso. Artigo 90. A multa deverá ser anotada no assentamento profissional. Parágrafo único. A anotação do assentamento profissional independe do pagamento da multa e da publicação do ofício declaratório. Capítulo 10. Da conciliação. Artigo 91. Caso os fatos denunciados vessem sobre matéria conciliável, o relator poderá propor, antes da decisão de admissibilidade ou, no curso da instrução, designação de audiência de conciliação. Parágrafo 1º. Não são conciliáveis as condutas que resultam em danos. Inciso 1. A integridade física. Inciso 2. A terceiros. Inciso 3. Ao interesse público. Inciso 4. Ao patrimônio público. Inciso 5. Ao meio ambiente. Parágrafo 2º. Caso a conciliação seja obtida antes do termo da instrução, competirá a sede UF homologar os termos do eventual acordo firmado. Parágrafo 3º. A declaração expressa de renúncia ao direito de recurso é condição para a homologação da conciliação pela sede UF. Parágrafo 4. Até que o acordo obtido em conciliação homologada pela sede UF seja efetivamente cumprido, o prazo prescricional da pretensão punitiva permanecerá suspenso. Parágrafo 5º. O processo é disciplinar em que tenha havido conciliação poderá ser desarquivado por solicitação de quaisquer das partes mediante comunicação do descumprimento do acordo, hipótese em que o trâmite processual será restabelecido do ponto imediatamente anterior ao dos atos de conciliação, voltando a correr o prazo prescricional da pretensão punitiva pelo restante. Parágrafo 6º. A obtenção de conciliação e a homologação de acordo poderão ocorrer a qualquer tempo em grau de jurisdição, desde que a matéria seja conciliava e não tenha ocorrido trânsito em julgado da decisão. Capítulo 10º. Do pedido de revisão. Preste atenção. Artigo 92. Dado a deliberação plenária transitada em julgado que resultar as sanções, caberá o pedido de revisão apresentado pela parte legitimamente interessada, sem efeito suspensivo, desde que apresentados fatos novos ou circunstâncias relevantes que justifiquem a adequação da sanção. Parágrafo 1º. O pedido de revisão deverá ser encaminhado pela parte interessada em correspondência dirigida ao presidente instruindo com cópias da decisão recorrida e das formas documentais dos fatos arguídos. Parágrafo 2º. O pedido de revisão após análise técnico jurídica ou ambas será dirigido ao conselheiro relator no plenário designado pelo presidente do plenário. Artigo 93. O conselheiro relator deverá apresentar o relatório e voto fundamentado preferencialmente na primeira reunião plenária ordinária subsequente à sua designação, ou obrigatoriamente na reunião seguinte, cumprindo o prazo regimental para a disponibilização da matéria que será objeto da deliberação. Parágrafo 1º. Para a elaboração do relatório e voto fundamentado, o conselheiro relator poderá solicitar parecer técnico ou jurídico ou ambas diligência ou apoio de consultoria externa por intermédio da presidência. Parágrafo 2º. Parágrafo 3º. Parágrafo 3º. Parágrafo 3º. Parágrafo 3º. A autenticação de documentos exigidos em cópia poderá ser feita pelo próprio CAUF. Parágrafo 4º. O processo deverá ter suas páginas numeradas sequencialmente e rubricadas. Parágrafo 5º. Na capa dos autos que tramitam em sigilo deve constar expressamente essa condição. Parágrafo 5º. Parágrafo 5º. Inexistindo disposição específica, os atos do CAUF e das partes ou terceiros que dele participem devem ser praticados no prazo de 5 dias salvo motivo de força maior. Parágrafo único. O prazo previsto neste artigo poderá ser dilatado até o dobro, mediante comprovada justificação. Artigo 97º. Os atos do processo devem realizar-se preferencialmente na sede do CAUF. Certificando-se as partes ou terceiros, se outro for o local de realização. Capítulo 12. Da comunicação e dos prazos às processuais. Artigo 98. As partes serão intimadas para... Inciso 1. Ter ciência de decisões. Inciso 2. Ter ciência de ato praticado pela parte contrária que nem seja ao contraditório e à ampla defesa. Inciso 3. Praticar atos processuais sempre que necessário ao exercício dos direitos e ao cumprimento dos deveres. Parágrafo único. As intimações deverão conter... Inciso 1. Identificação do intimado. Inciso 2. Finalidade da intimação. Inciso 3. Prazo para a prática de eventual ato processual com indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes. Inciso 4. Data, hora e local em que deve comparecer caso seja necessário o comparecimento. Inciso 5. Informação se o comparecimento deve ser pessoal ou facultativamente por representante. Inciso 6. Informação da continuidade do processo independentemente de seu comparecimento. Artigo 99. A intimação poderá ser efetuada por via postal, com aviso de recebimento, por telegrama, por ciência no processo, por ciência escrita em audiência, por agente do CAUF em contribuído de fé pública, por confirmação pelo sistema SICAL, por correio eletrônico ou outro meio que assegure a certeza da ciência das partes ou de terceiros. Parágrafo único. Frustrados no meio de intimação previsto no capo desse artigo, a intimação deverá ser efetada por meio de edital a ser divulgada pelo período de 15 dias, em publicação no sítio eletrônico do CAUF, na rede mundial de computadores ou em jornal de circulação na jurisdição ou no Diário Oficial da União, do Estado ou do Distrito Federal. ou em outro meio que amplia as possibilidades de conhecimento por parte do intimado, com prazo para manifestação e em linguagem que não fira os preceitos constitucionais de inviolabilidade da intimidade, da honra, da vida privada e da imagem. Artigo 100. Os prazos processuais começam a correr a partir da data. Inciso 1 Inciso 5 Disjuntada do mandato de intimação cumprido pelo Agenda do CAUF, devendo ser relatada a eventual negativa de assinatura do recibo. Inciso 6 Disjuntada da confirmação de recebimento pelo sistema SICAL. Inciso 7 Disjuntada da confirmação de recebimento por meio eletrônico. Inciso 8 Disjuntada do documento que comprove a intimação por meio que assegura a certeza da ciência das fatos. Inciso 9 De fim do período de divulgação do edital. Parágrafo 1 Os prazos expressam em dias curtos de modo contínuo. Excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o dia do vencimento. Parágrafo 2 Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil o seguinte, se o vencimento cair em dia que não houver expediente no CAUF ou no CAUBR, bem como no caso de encerramento antes da hora normal. Artigo 101 O desatendimento da intimação não importa o reconhecimento da verdade dos fatos, nem a renúncia a direito pela parte intimada. Parágrafo 1 No prosseguimento do processo, será garantido o direito de ampla defesa à parte. Capítulo 13 Da nulidade dos atos processuais. Artigo 102 Nenhum ato processual será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para as partes. Artigo 103 Nenhum ato processual será declarado nulo, se realizado de outro modo ou alcançar a finalidade sem prejuízo para as partes. Artigo 104 Nenhuma nulidade poderá ser arguída pela parte que lhe tenha dado causa ou para a qual tenha concorrido. Artigo 105 As nulidades deverão ser arguídas pelas partes em qualquer fase do processo, antes de trânsito em julgado da decisão. Parágrafo 1 As nulidades sanáveis não arguídas em tempo oportuno considerar-se-ão sanadas. Artigo 106 As nulidades insanáveis que causem patente prejuízo para as partes, deverão ser declaradas de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de provocação das partes. Artigo 107 Declarada a nulidade do ato processual, reputam-se nulos todos os subsequentes que dele dependam. Artigo 108 Declarada a nulidade do ato processual, deverão ser declarados os atos atingidos e ordenados as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou ratificados. Parágrafo 1 A repetição ou retificação dos atos nulos será efetuada em qualquer fase do processo. Parágrafo 2 O ato não se repetirá nem se lhe suprirá a falta quando não prejudicar a parte. Parágrafo 3 Quando o mérito puder ser decidido a favor da parte a quem aproveita a declaração da nulidade, esta não será declarada, nem se mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. Parágrafo 3 Capítulo 15 Do impedimento Desculpa, capítulo 14 Do impedimento e da suspeição Artigo 109 É impedido de atuar em processo adicional, considero que Inciso 1 Tem interesse direto ou indireto na matéria Inciso 2 Tenha participado ou venha participar como perito, testemunha ou representante Ou se tais situações ocorrem quando ao cônjuge, companheiro ou parente e afins até o terceiro grau Inciso 3 Esteja legitimado e litigando o judicial ou administrativamente com qualquer das partes ou os respectivos cônjuges ou companheiros Inciso 4 Seja cônjuge, companheiro ou tenha parentesco com as partes do processo até o terceiro grau Inciso 5 Haja apresentado a denúncia Parágrafo 1 O conselheiro que incorrer impedimento deve comunicar o fato ao coordenador da sede UF ou ao plenário Conforme o caso, abstendo-se de atuar Parágrafo 2 A omissão do dever de comunicar o impedimento constitui falta grave para efeitos disciplinários Artigo 110 Pode ser arguida a suspeição de conselheiro que tenha amizade íntima ou inimizade notória com qualquer das partes Ou com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins até o terceiro grau Artigo 111 O indeferimento da delegação de suspeição poderá ser objeto de recurso sem efeito suspensivo Capítulo 15 Da desistência e da extinção do processo ético-disciplinar Artigo 112 O denunciante poderá, mediante manifestação escrita, desistir de prosseguir com o processo é disciplinário Parágrafo 1 Havendo pluralidade de denunciantes, a desistência atinge somente quem a tenha formulado Parágrafo 2 A desistência do denunciante, não sendo o caso de questão conciliável, não prejudica o procedimento do processo é disciplinário Se o KUF ou KUBR considerar que o interesse público assim o exige Artigo 113 A extinção do processo é disciplinário ocorrerá Siso 1 Quando exaurir da sua finalidade Siso 2 Quando faltar qualquer dos requisitos para acatamento da denúncia Inciso 3 Quando for declarada a prescrição Inciso 4 Quando o objeto da decisão se tornar impossível, inútil ou prejudicado por fatos supervenientes Capítulo 16 Da prescrição Artigo 114 A punibilidade do profissional arquiteto urbanista Por falta sujeita a processo é disciplinário Prescreve em 5 anos contados da data do fato Nos termos do artigo 23 Da lei nº 12378 De 31 de dezembro de 2011 Parágrafo 1 A citação feita ao profissional para apresentar a defesa Interrompe o prazo prescricional de que trata o capítulo desse artigo Que recomeça a correr automaticamente por igual período Artigo 115 Todo o processo é disciplinário paralisado a mais de 3 A mais de 3 Anos Anos Pendente de despacho ou julgamento Será declarado extinto e arquivado Mediante requerimento da parte interessada de ofício 3 anos Artigo 116 A autoridade que retardar ou deixar de praticar o ato de ofício Que leva à extinção do processo Responderá a processo administrativo Pelo seu ato ou omissão Parágrafo 1 Entende-se por autoridade o agente público dotado de poder de decisão Parágrafo 2 Se a autoridade for profissional vinculada a qual é Focal BR Estará sujeita a processo é disciplinário Capítulo 17 Da reabilitação Artigo 117 O arquiteto e urbanista que tenha sofrido sanção disciplinar de cancelamento de registro Poderá pedir a reabilitação 3 anos após seu cumprimento Atendidos os seguintes requisitos Inciso 1 Não ter cumprido pena em decorrência de condenação criminal nos últimos 3 anos Contado a data do pedido Inciso 2 Não ter exercido ilegalmente a profissão após o cancelamento do registro nos últimos 3 anos Contado a data do pedido Parágrafo 1 Parágrafo 2 Parágrafo 3 O pedido de reabilitação terá autuação própria Devendo os autos respectivos serem apressados ao do processo é disciplinar ao que se refira Artigo 118 A reabilitação ocorrerá automaticamente Inciso 1 No caso de sanção é disciplinar de advertência reservada após a leitura por meio do sistema de informação e comunicação fiscal ou a entrega em mão do ofício declaratório Inciso 2 No caso de sanção é disciplinar de advertência pública após a data de sua publicação Inciso 3 No caso da sanção é disciplinar de suspensão após o transcurso do seu período Inciso 4 No caso de sanção é disciplinar em multa após seu pagamento integral Capítulo 18 Disposições finais Artigo 119 Se a conduta apurada no processo é disciplinar Constituir violação ao código penal ou a lei das contravenções penais O órgão julgador comunicará o fato à autoridade competente Parágrafo 1 A comunicação do fato à autoridade competente não paralisa o processo é disciplinar Parágrafo 2 Constatado que a infração é disciplinar teve a participação do profissional vinculado ao conselho de outra profissão Será comunicado ao conselho responsável nos termos do parágrafo 5 do artigo 19 da lei 12.378 de 2010 Artigo 120 As normas para a condução do processo é disciplinar deverão ser revisadas a cada 5 anos a partir da publicação desta resolução Para adequação às mudanças da legislação pertinente Artigo 121 Revogam-se as resoluções Calberto nº 25 de 6 de junho de 12 Nº 34 de 6 de junho de 2012 Nº 58 de 5 de outubro de 2013 Artigo 122 Esta resolução teve vigor na data de sua publicação Brasília, 2017 E temos então os anexos São as tabelas de cálculo de sanções e agravantes Pronto, então, feita a leitura Não tem a leitura Não, não tem a leitura Eu pergunto aos membros da comissão Se nas tabelas houve alguma modificação da resolução atual Acredito que não, não é? Houve não Foi feito, mas foi mantido Certo Vamos lá Temos algumas Alguns destaques anotados Viu, Napoleon? São 11h25 Então acho que podemos Iniciar a discussão Já agora mesmo O colega iniciou pela A leitura pela deliberação plenária Pela minuta de deliberação plenária Então tem um destaque aqui no Deliberou, né? Pela colega Gislaine Por favor Bom dia, colegas Assim como no texto da resolução Constam as revogações Nessa Deliberação Também deveriam constar Quais são as As resoluções Que são revogadas Ao final do texto Que nós lemos agora Tem um artigo Se eu não me engano É o 121 Dentro Considerando Considerando Estou votando A deliberação plenária Ali, ó O 121 Eu acredito Que Na deliberação Plenária Deve constar Quais são As As Resoluções Revogadas Assim como consta No próprio Contexto da resolução Na verdade É isso aí Que é publicado Tá? Sim, de acordo Então Fica Um, dois E E a Aí três Isso Pronto Tá acolhido O plenário concorda Vamos lá Então entrando Voltando a resolução Então Artigo Artigo 7 Artigo 7 Colegas Gislaine Deixa eu me lembrar Qual que é o 7 A comissão de ética Bom O nome novo Das comissões É Que não é novo Porque sempre foi É Sede Tracinho CalBR Isso é Geral Tá escrito sempre Sede BR É Sede Traço CalBR É Porque a sede Não tem Independência Do conselho Então Conselho de ética Disciplina Do conselho Federal Ou do conselho Brasil Então Essa é uma revisão Geral Tá, mas eu acho Que tem outra coisa Aqui Só um pouquinho Não É só isso Isso é geral Nesse caso É isso E tem toda A resolução Que está assim E está no plural Ali o compete Competes Bom, a revisão De português Eu acho que a gente Pode deixar pra lá Que tem muito Senão vai perder Muito tempo Aqui, né A revisão Conselhante No artigo 9 Parágrafo 1 Primeiro, a instauração Do processo ético Disciplinar Mediante Representação Se dá por meio De denúncia Escrito e identificado Então Pergunta Que a comissão Tá excluindo Então a possibilidade De denúncia anônima Bom, nós entendemos que A denúncia anônima Ela vai ser absorvida Pela ação de ofício Ou seja Você vai ter uma Você terá sempre uma Uma informação Como foi citado lá mais na frente Quando fala da instauração de ofício E No caso O processo que é instaurado De ofício O denunciante É o próprio conselho Então Não que o conselho Não vá deixar De receber informações Que sejam de denúncias Mas aí não há um denunciante De fato O que se entendeu É que Neste caso Quando há uma informação O conselho se acata Quando está colocado mais na frente Ele passa a fazer A denúncia de ofício Se você não perceber Mais adiante Talvez Que a senhora Esclarecer Embora Vejam só Eu estou levantando O ponto Porque eu percebo Que é uma mudança É o parágrafo segundo Olha como diz O parágrafo segundo Ponte e Dona Né Sim Tudo bem Veja só Eu acho muito antipática A denúncia anônima também Por vários motivos Eu acho que não vou declinar aqui O próprio Cal Brasil Já foi Objeto de denúncias anônimas Ao Ministério Público Federal Ao Tribunal de Contas da União E ao próprio Cal Brasil Esses outros órgãos Recebem O Ministério Público Federal O Tribunal de Contas da União Eles recebem Aqui Nós estamos Cancelando isso Pelo meu entendimento Em nenhum lugar Está dizendo Que a denúncia anônima Será Acolhida E representada Pelo Cal Brasil Ou pelo Cal Estadual Em nenhum lugar Diz isso Então É importante Que o Conselho Esteja Informado Que está se cancelando Essa possibilidade Então Se é o que a comissão Pretendeu mesmo E o plenário Concorda Tudo bem Porque nós entendemos Que essa questão De preservar Quem não queira Fazer a denúncia Ela ficaria contemplada No paráfro segundo Desse próprio artigo Nome Mas não diz isso Mas vejam Eu vou ler aqui A instauração de ofício Do processo disciplinar Se dá em função Do conhecimento Do fato Por meio de atividade Fiscalizatória A cara de fiscalização De comunicação De autoridade competente Ou de qualquer Outra fonte idônea Então Aí mais na frente Você vai reglamentar O que seria Considerado Fonte idônea Né E aí Nesse caso Não há um denunciante Anônimo Na verdade Isso é um denunciante Opunto Né Há uma fonte idônea E que o carro Acata a denúncia Então ela se torna De ofício Ok Esse é o entendimento Da comissão Tudo bem Então está eliminando A denúncia anônima Renato Eu acho que Pode ser feito Um ajuste nisso Porque recentemente Chegou às nossas mãos Vindo do estado Não me lembro qual Uma denúncia Um processo Originado De uma denúncia Que o denunciante Pediu anonimato Então ele pediu Anonimato Por uma razão Pessoal Do ambiente dele Então Entrou como Denúncia anônima O carro de origem Sabe quem é O denunciante Mas correu Dali para fora Como denúncia Anônima Então eu acho Que isso aí Essa questão Da denúncia Se ela é anônima Ou não Tem uma implicação Com a motivação Do indivíduo Que faz a denúncia Sabe-se lá o meio Que ele está Em que circunstância Ele está Em que lugar de trabalho Ele está Que uma denúncia Possa prejudicar Então Eu tenho a impressão Que deve ser Denúncia Se evitar Denúncia anônima Porque vem uma chuva De denúncias Às vezes inúteis Mas talvez Uma janela Mais explícita No sentido De dar Ao denunciante A condição De fazer o pedido De ser anônima Só Acho que isso Mas para isso Não tem a admissão Não Quando ela Entra na análise A admissibilidade Para evitar a chuva De denúncias anônimas Essa coisa Não é para isso Que existe a admissibilidade Verificar Se é admissível Se aquilo realmente Prejudica a sociedade Se prejudica a profissão Se prejudica Outro profissional Quer dizer A admissibilidade Já verificaria A correção Ou não Da denúncia anônima Eu acho Eu acho Que Até poderia ser Mas era Só para Instruir Um certo Racionalidade Um certo rigor No procedimento De denúncia Senão fica muito fácil Denunciar Tem que Fundamentar um pouco A sua denúncia Tem que Objetivar melhor Essa denúncia Eu acho Eu acho Que é mais Uma questão De Dar Uma melhor Fundamentação Nos pedidos Nada impede Bom Eu só estou Eu não vou Entrar no debate Naturalmente Eu só estou Alentando o plenário E a comissão Que está se eliminando Essa possibilidade Se todos concordam Isso tem Eu só queria explicar Uma questão Certo? Sobre isso A possibilidade De alguém Fazer Passar uma informação Uma fonte idônica Para que o cal Haja de ofício Contra um profissional Denunciado Ela não deixa De existir O que é que havia Antes na resolução É que havia A denúncia anônima E se o cal Acatasse a denúncia anônima Mediante diligência Que fala aqui no artigo 10 Fala da diligência Para comprovação Dos fatos Aí o cal Passava a agir de ofício Então na prática Estava acontecendo o seguinte A denúncia anônima Vinha O cal Aceitando a denúncia Ele passa a agir de ofício O que é que nós transformamos O termo Denúncia anônima Passa a ser incluído Nesse parágrafo Do artigo 9 Como fonte idônica Então Acatada A informação Aí o artigo 10 Fala que o cal Deve Fazer a diligência Para comprovar E agir de ofício Porque de fato Os cal Estavam agindo de ofício Nesses casos O denunciante anônimo Ele não continuava No processo Ele saia do processo E o cal Assumia Então ficava aquela Coisa Muito confusa Eu percebo Que essa é a intenção Do legislador Vocês dois estão dizendo isso Mas isso não está dito aqui Isso não está dito aqui Nem se cita A expressão anônima Não está dito aqui Eu só estou alertando A vocês que Certamente vai ser entendido Por todos Pelos arquitetos Pelos caos estaduais Pela sociedade Que não existirá A denúncia anônima Porque ela não é citada Nem regulamentada Bem O colega Gislaine O colega Heitor Estão inscritos Eu só deixo esse aviso E se for a decisão do plenário Obviamente cumpriremos Só é bom estar informado Que está tomando Essa decisão O colega Heitor Na sequência O colega Gislaine Bom dia a todos Realmente Notei esse Essa inexistência Da denúncia anônima A princípio Eu acho que a denúncia Tem que ser realmente Identificada Mas Pela minha experiência Na prática profissional Nos 35 anos Eu percebo que Algumas situações Eu acho que seria Importante ter essa denúncia anônima Porque se ela não Se não existir Essa possibilidade Por exemplo Um caso concreto Eu percebo Algumas situações De infração ética Na relação Arquiteto Versus o colega Que aprova projeto Nos órgãos públicos Qual é o profissional Que vai Apesar de sofrer na pele Uma série de Situações Antiéticas Por parte daqueles Que nós submetemos Projetos para serem aprovados Vai denunciar Esse colega Não vai jamais Porque se ele fizer Essa denúncia Ele está morto Morto Jamais ele vai ser Para aprovar nenhum projeto Ele vai estar acabado Profissionalmente Acabado Então isso é um A meu ver Eu percebo que Isso é um fato Gravíssimo Que ocorre E que Nós enfrentamos E se não houver A possibilidade Do anonimato Isso não vai ser Não vai ser tratado Mesmo entendendo Que a gente poderia fazer E solicitar o anonimato Mas nos casos Dos carros menores Esse anonimato Não existe Quer queira Quer não As pessoas Terminam comentando Com um Ou com o outro E o outro Conversa com o outro E É muito difícil Manter Esse sigilo É muito difícil Manter o sigilo Quando existe O problema As pessoas Primeiro falam Quem foi que denunciou Vamos procurar Saber quem denunciou E de uma forma De outra Fica sabendo Então Se não houver Realmente O sigilo E o anonimato De certos tipos De denúncia Elas não vão ser feitas Então Isso São situações Que ocorrem Enfim Se não houver No anonimato Não vai ser resolvido Eu posso falar Uma sugestão Sobre Eu tinha uma sugestão No artigo 14 Talvez resolvesse Sobre o relator Só para poder Adiantar a questão A questão De Não estar colocada Especialmente Que a fonte idônea Pode ser anônima Por isso que eu quero dizer Que eu não posso Mas aqui o artigo 14 Que é Subseção 5 Fala da instalação Por meio de outra Fonte idônea Então Eu proponho aqui Se a comissão concordar Acrescentar uma frase No final Colocando a possibilidade Da fonte idônea Manter o anonimato Né? Não A fonte idônea A fonte idônea Aqui ó O que é que é? É um terceiro agente Que pode trazer Que pode motivar Um processo ético Né? Pode haver a denúncia Pode haver Autoridade pública E o terceiro Chama-se fonte idônea Né? Bom A gente entendeu Que essa fonte idônea Ela caberia Nesse terceiro agente Há o denunciante anônimo Que ele Porque de certa maneira Esse denunciante Na prática Hoje Ele não assume A responsabilidade Pelo processo Quem assume É o cálcio e a catar Então Aqui fala assim Vou ler aqui Certo? Artigo 14 Artigo 14 A instauração De ofício Do processo A disciplinar Por meio De qualquer outra Fonte idônea Decorre da análise Do fato Legitimamente Levado ao conhecimento Do KUF Ou do qual Tenha tomado conhecimento Diretamente Né? Aí eu acrescento aqui Elevado ao KUF Né? Eu acrescentei A fonte idônea Poderá manter O anonimado Mas veja bem O KUF O KUF Quando Recebe a informação Sim 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 Colegas O fato de ser Pedido o anonimato Ou não Não é A mesma coisa Que denúncia anônima É diferente A denúncia anônima É a possibilidade Da pessoa Entrar lá No Cical E fazer uma denúncia Sem se identificar É isso Ela não vai pedir Para não se identificar Ela vai entrar No Cical E vai fazer Uma denúncia Sem identificação Logo O artigo primeiro O parágrafo primeiro Aqui diz A instauração do processo Mediante representação Se dará por meio De denúncia Escrita Não necessariamente Identificada Ela pode Ela pode Não ser identificada Porque é isso Que caracteriza A denúncia anônima Sim Se botar Identificada É a pessoa Que está Fazendo a denúncia Se não Identificar É a chamada Denúncia anônima Então Denúncia escrita Identificada Ou não Que caracteriza A denúncia anônima Então Nesse caso O parágrafo primeiro Poderia ter Esse texto Estou aqui Até já Sugerindo O encaminhamento Ao plenário Então Estarado o processo Se dá por meio De denúncia Escrita Identificada Ou não Não há discussão Aqui E pelo menos Que eu estou entendendo A própria comissão De não se acatar Denúncias Anônimas Por quê? Porque inclusive Já se tem A prática Do acatamento Dessas denúncias Por todos os conselhos Que termina virando A denúncia Como é que chama? De ofício? Como é que chama? Denúncia de ofício Não, mas quando o CAL Toma conhecimento De alguma coisa Ou Alguma denúncia Anônima Ele Não tendo O denunciante Quem passa a ser O representante É o próprio conselho E isso vem sendo Praticado naturalmente E não vai deixar de ser Porque o conselho Vai continuar Recebendo Denúncias Não identificadas Ou seja Anônimas Nós não estamos aqui Discutindo que o conselho Não quer mais denúncia Anônimo Mas nós não estamos Dizendo Que as denúncias Podem não ser Identificadas E podem Porque como é que Nós vamos vedar Os colegas O presidente Agora deu Um exemplo Claríssimo Disso Como é que nós Vamos vedar A sociedade Ou a nós mesmos Fazer uma denúncia Contra outro de nós Que a gente não Queira que apareça O nosso nome Se o conselho Entende Que é Admissível Aquilo que está Na denúncia Oficial Porque por meio Do CICAL Não identificada O conselho É obrigado A agir de ofício Ele tem que Atrasar a denúncia Então não Nós não estamos Discutindo aqui Denúncia anônima Nós estamos Apenas dizendo Que podem ter Denúncias Identificadas Ou não Porque a denúncia Anônima Vai existir A qualquer tempo Não tem como Eliminar Deixa eu só terminar Eu tenho mais uma sugestão Aqui para o segundo E aí os colegas Apreciam A instauração De ofício Do processo Se dá em função Blá 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 De comunicação De autoridade Competente Ou de qualquer outra Fonte idônea Identificada Ou não Ponto Que eu acho Que resolve o problema Presidente Nós temos inscrito Aqui o colega Anderson E o colega Roberto Simão Mas eu passo Para o relator Que pediu a palavra É uma questão De terminologia Certo Para nós Aqui na resolução Denúncia É algo Que é substanciado Com uma série De informações Que são obrigatórias Em anexo Informalizável Certo Então o que nós Entendemos é que A denúncia Quer dizer Ela 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 tem uma Fonte denunciante Ou ela Um interessado Que é o denunciante Que é parte do processo Ou Ela é de ofício Denunciante É o próprio conselho Na prática O que nós Estávamos chamando De denúncia Anônimo Eram informações De fontes Idôneas Consideradas idôneas Porque Estamos colocando Na resolução Que pode ser Qualquer fonte Não pode ser Um site Qualquer Que disse Alguma coisa Pode ser Uma fonte Então Então justamente Então o que aconteceu Na prática É que todas Essas informações Chegavam ao conselho O conselho Para instaurar Um processo Mediante Uma informação Dessa Ele Ele tinha que fazer Toda A A prova Quem ia buscar A prova Era o conselho O conselho Não obrigava O denunciante No caso Ou o informante No caso É o informante Não o denunciante Anônimo A reunir provas Mas ele pode É uma fonte Não O conselho Vai buscar Está dito aqui Quando é que se instaura De ofício Quando É através De uma fonte De outra fonte Idônea Da autoridade Pública Que também Não é denunciante Ele também Informa Então São três maneiras De instaurar Um processo Uma Quando há uma denúncia Com todos os requisitos Do artigo 11 Outra Quando a autoridade Pública E a terceira Quando você tem A fonte Idônica Da instauração Por meio De outra fonte Idônica Né Eu não sei O que é Porque veja Se é uma denúncia Anônima Você não sabe Se é idônica Não Você vai A admissibilidade Vai verificar Se é adequado Receber Bom O termo Esse termo É jurídico Eu queria passar Eu posso Esclarecer melhor Isso Eu sei Mas Nem a sociedade Sim Mas entenda Presidente Desculpe A forma Que está colocada Aqui Foi a forma Orientada Por uma professora É jurídica Né O entendimento Que tem que ter Esse termo Idônico Agora Se quiser um esclarecimento Sobre por que Esse termo Idônico Eu acho Que o doutor Eduardo poderia Explicar Como ele explicou Para a comissão Eu não estou Sabendo explicar Eu posso Passar a palavra Vamos ouvir Os conselheiros Primeiro Aqui Porque às vezes Pode até ter algo Que elucide A dúvida Que eu estou tendo Porque me parece Que no caso O idônico Não é um adjetivo Ele tem um termo Técnico Não sei dizer Mas é importante Que seja Compreendido Por nós Pelo Conselheiro Estadual Por isso que nós Temos assessores Judíticos Para entender Porque tem coisa Que ele não tem Sim Mas nós Precisamos Entender Se existe uma lei Uma norma Um regimento Seja o que for Que só os iniciados Entendam Não serve É por isso Que nós fazemos Inclusive Os treinamentos técnicos Com assessoria técnica E jurídica Das comissões Porque esse é um processo Que ele não pode ser Diferente de um processo Judicial Não pode ser Nossa vontade É isso Nós temos inscritos aqui Eu vou levar aqui Pela ordem regimental O colega Anderson Bom dia É interessante o debate Porque eu percebo O esforço Enorme Que a comissão Está fazendo Para Estabelecer Algum procedimento Contra a denúncia vazia É isso que eu estou entendendo E se está colocando Em cheque O anonimato Ou não Para resolver Um problema De denúncia vazia Uma denúncia Que possa Já na sua inicial Prejudicar O denunciado Pelo menos Essa é a linha De raciocínio Que eu estou entendendo Que nós estamos Debatendo aqui Mas vejam A denúncia Ela pode ser vazia Ou fundamentada E não é o anonimato Que irá garantir Que irá dar garantias A isso Tirando O anonimato Se uma denúncia Anônima For fundamentada E chegada Ao fim Dela Ela pode tomar Dois rinhos Ela pode ir Pela absorção Do denunciado Ou pela penalização Do denunciado Imaginemos Que ela Chegue A absorção Do denunciado Isso por si só Já Já O O beneficia Então vejam Houve uma denúncia Anônima Que encontrou-se Fundamento Que deu na absorção Do denunciado Não interessa Não interessa A fonte Interessa O resultado O denunciado Por si só Já se beneficiou Da denúncia Anônima Na medida Em que ele foi Absorvido Eu acho Muito arriscado Nós Não permitirmos A denúncia Anônima Que é diferente De ter o sigilo Do denunciado Do denunciante Acho Acho que Seria melhor Apostarmos Na possibilidade De denúncia Anônima E a partir Da admissibilidade Acertei Assim O esforço Enorme Da comissão Em tentar Resolver O problema Da denúncia Vazia Da denúncia Pela denúncia Mas admitir Essa denúncia Significa verificar Se é vazia Ou fundamental De ofício Ou não Percebam Isso não tem A menor Ligação Com a fonte Da denúncia Se ela É conhecida Ou se ela Não é conhecida O resultado Da análise É que O que interessa A sociedade Que é o que interessa Ao denunciado E ao próprio Denunciante Efetivamente Eu acho Que a gente Precisava No texto E eu não sei como Encontrar uma forma De garantir A possibilidade Da denúncia Anônima Que não significa Será vazia Ou que será Fundamentada O processo De admiti-la É que verificaria Essa grande possibilidade É o meu Entendimento Por ora Obrigado Pela ordem Nós temos os colegas Simão Manuel E Fernando Costa Por favor Roberto Simão Bom dia a todos Já concordando Com diversas colocações Que foram feitas aqui E obviamente também Na mesma forma Que o Anderson Coloca A respeito Do esforço Que a comissão Vem fazendo Para equacionar Isso tudo Eu gostaria De traçar um paralelo Com a própria ouvidoria Hoje Eu Sem querer chutar Mas já chutando Talvez metade Dos Digamos Das pedidas Que chegam A ouvidoria Dos pedidos Chegam A ouvidoria Não havia Não a nossa Central de relacionamento A ouvidoria Elas vêm Às vezes Muitas vezes Identificadas Vamos supor Que esse seja O dito Cidadão O idôneo A pedido Não pede Que não seja citado O nome Porque casos Ocorrem Multiplicados Pelo país De pessoas Inclusive Que trabalham Dentro De organizações Nossas Mesmo E que seria Um pepino Um problema Se esse Nome Ou essa pessoa Fosse Exposta Então assim Realmente Pegando Um pequeno pedaço Acho que a Gislaine Colocou O próprio Anderson Colocou E o próprio Presidente Que a decisão A decisão De avançar Com aquela denúncia Pelo fundamento Dela É que me parece O essencial E não a liberação Por exclusiva E depois A denúncia anônima Não pode ser Um e-mail apócrifo Que é jogado Em cima da mesa Ou um papel Que é jogado Pela janela É um pedido Que vem Por via Legal Pelos nossos Meios de comunicação E chegam a nós Por esses meios Nós escondemos Inclusive as telas Para não identificar As figuras Porque outro Pode estar passando Por trás E verificar Que houve uma denúncia Algumas são graves E realmente Não pode ser exposto Então Colega Napoleão Eu acho que realmente Talvez O termo Tentando entender A colocação Da condição Tem que ser melhor Porque não tem como Ficar Ou eu pelo menos Não encontro O nome melhor Do que a denúncia Anônima Não encontro E vejo muito sentido Nela Muito sentido Nela No caso Ouvidoria Certamente Nós vamos seguir Não sei se Isso vai ter validade Para lá também Mas Se nós Exercitarmos A mesma coisa Vai ser um problema Grande para nós Obrigado O colega Manuel Na sequência O colega Fernando Bom dia Bom dia a todos Eu só queria acrescentar A esse debate Uma relação O ministério público Ele não aceita A denúncia anônima Precisaria ver Se isso Tem Não Esse vídeo De advogado É coisa que não recebe Não aceita E que Se o cal Eu recebo É E se o cal For Atrás De fazer Esse processo E Caso ele Tem Produzir As provas Aí será E não consegue Será processado Por negligência E falta De tramitação Nesse caso É só para Colocar Esse Que é o momento Oportuno Se realmente Isso pode Acontecer Eu esclareço Que no caso Nosso Nós recebemos Uma denúncia Anônima Feita ao Ministério Público E ao Tribunal de Contas Da União E respondemos Tivemos que responder Sem saber Quem é o autor Embora Tenhamos Naturalmente Nossas desconfianças Aqui Mas Tivemos que responder Sobre um contrato Que nós Firmamos E Ainda bem Fomos absolvidos E tudo E quem denunciou Foram várias Três ou quatro Denúncias anônimas Sobre o mesmo Assunto Em determinado Contrato E nós tivemos Que responder As quatro Houve uma instalação De um escritório Do PCU Dentro do Cal Brasil Pedindo os documentos Pedindo funcionários Para serem Ouvidos E tudo Só Para Esclarecimento Do colega Veja E é como eu disse No início Eu só alertei A plenária Que nós estávamos Abstraindo A denúncia anônima Se o plenário Se o plenário Decidir assim Tudo bem Que eu também Acho muito antipático A denúncia anônima Em algumas situações Se revela Como covarde Covarde A pessoa Quer tentar Prejudicar Outra Sem se arriscar A ser identificada Então muitas vezes Pode ser Covarde Outras vezes Como o caso Citado pelo Heitor Ou como algumas situações Que já chegaram a mim Não são Colega Fernando Bom dia Bom dia Bom dia a todos Eu queria Eu queria concordar Com o Napoleão Que eu acho que A denúncia anônima Ela se enquadra No caso Tem que ser encaminhada Por via de ofício E eu acho Está simples de resolver Está simples de resolver No parágrafo segundo Acho que a proposta Da Gilayne Ela não 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 está muito clara Porque Na hora que a fonte idônea Não identificada Não pode identificar Essa idoneidade De uma fonte Pois é Então eu queria fazer Uma proposta Que seria Depois Eu vou ler como ficaria A instalação de ofício De processo Eto-disciplinar Se dá de forma De conhecimento Em função de conhecimento Do fato Por meio De atividade fiscalizatória A cargo de agente De fiscalização Do PAUF De comunicação De autoridade competente Vírgula De denúncia De fonte Não identificada Ou qualquer outra Fonte idônea E aí a preocupação Do Anderson De que Essa Essa denúncia Tem que ser instaurada Com muitos critérios Está indicando o 10 O 10 É a instalação De ofício Tem que ser muito cautelosa Como caldo de galinha Não faz mal Ninguém cautela Então É simplesmente inserir Depois de autoridade Competente Vírgula De denúncia De fonte Não identificada E aí continua Ou de qualquer outra Fonte idônea De denúncia De fonte Não identificada Porque seria A fonte Não identificada É o sinônimo É de denúncia Que você se editou É de De denúncia De fonte Não identificada De fonte Não identificada Ou de qualquer fonte Idônea Continuaria assim E retiraria Aí se a Vigilante concordar Retiraria aquilo ali Porque Ok Não temos mais inscritos Eu pergunto Se a comissão Se o relator Acolhe É Sim Acho que o Fernando Costa Colocou muito bem A natureza da questão Eu acho que isso resolve Porque assim No nosso caso A palavra denúncia Ela tem um sentido Num processo Que é o denunciante O denunciado Então por isso Que a gente Tentou Tentou abstrair O termo denúncia Para essa Fonte Porque nesse caso Na prática Quem assume o processo É o conselho Ele é o denunciante Então eu acho Que resolve plenamente Agora Eu não sei se No artigo 14 Que fala A subseção 5 Instauração Por meio de outra Fonte idônea Podia se colocar lá também Incluir esse termo Não identificada Né? É, no 14 No 14 Na mesma redação Né? Por meio de fonte Não identificada Ou outra Fonte idônea Né? É isso? A instalação Por meio de Uma fonte Não identificada Ou outra Fonte idônea Então seria a fonte A instalação De ofício Processo ético A instalação De ofício, né? Denúncia Por fonte De fonte Não identificada Ou de qualquer Outra Idônea Decorre Da análise E aí continua Só que só está repetido Quem está no computador Quem é? Porque é a instauração A instauração do processo Né? Aqui fala como é que vai ser Instaurado o processo Né? Temos acordo aí Então, né? Sim Então vamos adiante Vamos adiante Então Artigo 10 Artigo 10 Colegas de Slime Eu acho que é só o termo também Que me Que me chamou a atenção No artigo 10 A última palavra Fala Desculpa A última frase Termina com Profissional investigado A pergunta aos colegas É se o nome é Profissional investigado Ou profissional denunciado Eu tenho A gente Em geral Não fala em investigado A gente fala sempre Denunciado 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 Então Eu sugiro A gente trocar Porque não se usa nunca Esse termo Por profissional denunciado O relator já acolhe No artigo 11 No artigo 11 No parágrafo 2 A denúncia referente A negligência Imprudência Interícia Ou erro técnico Deverá Deverá Ser acompanhada De parecer técnico Conclusivo Em que esteja descrita E caracterizada A falha técnica Isso quer dizer Que o denunciante Deverá Fazer acompanhar A denúncia De um parecer técnico Conclusivo O denunciante Que tem que apresentar Nesse parágrafo 2 A gente já tratou Sobre isso A pessoa não pode fazer Uma denúncia vazia Dizer que tem Uma coisa ou outra E não apresentar Algum documento técnico Isso reduz muito Aquela denúncia vazia A pessoa Ao entrar com uma denúncia Dizendo que A negligência Imperícia Ela já tem que apresentar Elemento E aí é um elemento técnico Que comprove Claro que a gente Está falando Nesse caso De uma denúncia Substanciada Enfim Fundamentada Uma denúncia anônima Certamente não vai vir Com Um laudo Mas aí cabe a comissão Entendendo que Há indícios Solicitar o laudo Se for o caso Eu só fiquei em dúvida Do parecer técnico Conclusivo O nome correto é esse Não é só parecer técnico Eu achei estranho Esse parecer técnico Conclusivo Isso não é um laudo técnico Na nossa atividade profissional A verificação de danos Erros O nome do produto Seja feito por arquiteto Seja feito por engenheiro É um laudo técnico Não é um parecer técnico Conclusivo Então eu tenho a impressão Que se nos interessa Ter nos autos Dessa denúncia Um documento técnico O nome dele não é parecer técnico Conclusivo É laudo técnico Mas veja só A minha preocupação Que eu estou dividindo Com os colegas aqui Não é nem pela questão semântica Ou pelo nome técnico adequado É pela obrigação De o próprio denunciante Ter que contratar Um parecerista Um profissional Outro profissional Para fazer Arcar com ônus Essa coisa toda E até porque muitas vezes Uma pessoa comum Da sociedade Ela recorre ao conselho Exatamente porque precisa disso De um parecer técnico Que diga se aquilo está errado Às vezes até Para acalmar a sociedade Quando há uma sucessão De matérias na imprensa Como houve aqui em Brasília Em um outro avião Você está aqui dizendo Na construção da terceira ponte Do lago sul Que começaram Estavam dizendo Que era uma coisa Que estava superfaturada Que estava superfaturada Aí na época O nosso conselho da época Avocou-se A responsabilidade De verificar Se houve uma infração ética Do autor do projeto Da ponte Que apresentou Um orçamento inicial Ou se tinha sido Decorrente de fatores externos Então o conselho Nomeou Uma Uma equipe Um grupo Para elaborar O laudo técnico E apresentar A sociedade Justamente para acalmar A sociedade E parar O debate Que estava denegrindo Ali A A A A A honra De vários profissionais Envolvidos Naquela situação Então às vezes O próprio conselho Se obriga A 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 Acaba Acaba Se Tornando Um Parecer Então Talvez Seja Vamos dizer Que possa Acarretar Uma dificultação Para Pessoalmente Para Pessoas Menos Favorecidas Financeiramente Economicamente Socialmente Essa A 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 Eu Acho Que Tem Uma Situação Aí Agora Pensando Melhor Que Implica Não A Trabalheira Danada Para Fazer Uma Denúncia Providenciar Um Laudo Técnico Mas Ele É Necessário Eu Acho Que O Momento Eu Sugeria A Seguinte Redação A Denúncia Referente Etc Etc Deverá Ser Fundamentada Quando Solicitado Por um Parecer Técnico Referente Ao Assunto Eu Peço Que Está No computador Para Anotar Ali Sem Apagar O Que Já Está Lá A Alternativa Pode Ditar Novamente O Renato O 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 Fundamentada Quando Solicitado Por um Parecer Técnico Por um Parecer Técnico Referente Ao Assunto Quando Solicitado Quando Solicitado Que Assim Não É Uma Coisa Que Condiciona A A A A A A A Process Quando Solicitado Por um Parecer Técnico Referente Tiro Conclusivo Referente Ao Assunto É o Assunto Da Denúncia Para Não Repetir A Palavra Denúncia Agora Seria Laudo Técnico Como Colocou A Considência Láudia Isso É Parecer Um Laudo Não Sei Então Vamos Lá A Denúncia Referente A Negligência Includência Imperícia Ou Erro Técnico Deverá Ser Fundamentada Quando Solicitado Quando Solicitado Por um Laudo Técnico Por um Laudo Técnico Referente Ao Assunto O O Relator Concorda O Plenário Concorda Então Tudo Bem Então Fica Essa Redação Artigo 12 Colega Gislaine Em Algum Lugar Nesse Documento Talvez Aqui Seja O Mais Adequado Nós Deveríamos Colocar Porque Aqui Se Refere Sempre A CEP E SEDE Mas Nem Todos Os Conselhos Têm SEP E SEDE Então Em Algum Lugar Poderia Colocar E Eu Sugeriria Que Fosse Aqui Porque Na Hora Que Colocar Em Um Depois A Gente Pode Se Referir A SEP E SEDE De Uma maneira Geral Porque O que Está Acontecendo A Estaração De Ofício Processo Por Meio De Atividade Do Cargo Decorrerá Da Análise Deliberação Da Comissão De Exercício Profissional Nem Sempre Tem Ou Às Vezes Ainda É Em Conjunto Com A SEDE Então A Minha Sugestão Seria Decorrerá Da Análise De Deliberação De Comissão Com Competência Que nem Nós Botamos No Regimento Geral Com Competência Para Exercício Profissional Do CAUF Direcionada A Comissão Com Competência De Ética Porque Se Botar Uma Vez Num Caput Por Exemplo Mas É Que Tem Vários Lugares Tem Que Pensar Nisso Ao Longo De Todo Documento Não Tem Como Ficar Corrigindo Todo Ele Se Colocar Em Um Lugar Eu Acho Resolve O Problema Isso Acontece Aqui E Acontece Lá No Final Que Já Foi Até Sanado Por Uma Deliberação Dessa Comissão Da Ética Que Comenta Dos Processos Éticos Que São Tratados Dentro A Comissão De Exercício Profissional É Analisada Dentro Da Ótica Do Exercício Profissional É Dado Conhecimento Ao Presidente E Ela Segue Como Ética Num Segundo Momento Só que Lugar Aqui Nenhum A Gente Está Citando Que Existem Comissões Que Não São De Ética E De Exercício Profissional Existem Casos Em Que As Competências São Misturadas Então Em Algum Lugar Desse Texto É Preciso Ressaltar Aqui Comissões Com Competência Para Ética E Comissões Para Exercício Profissional Depois Que Falar Isso Aí A gente Pode Até Passar Falar Em CEP E CED Dali Para Frente Mas Em Algum Lugar Tem Que Colocar Esse Conceito Porque Inexistindo A Comissão De Exercício Profissional Na Estrutura Orgânica Só um Momentinho Que Eu Pego Parágrafo Quarto Desse Aqui Inexistindo Comissão De Exercício Profissional Na Estrutura Não É Orgânica Organizacional Do CAUF A Deliberação De Que Trata Esse Ativo Caberá Comissão Competente Em Razão Da Matéria Esse Aqui Tangencia A Questão E Está Ótimo Só Que Não Trata Quando As Comissões Forem A Mesma Se Não Tiver Exercício Profissional A Deliberação Que Trata Caberá Comissão Competente Em Razão Da Matéria Eu Acho Que Talvez Tivesse Que Ter Um Parágrafo Único Desculpa Um Parágrafo Quinto Um Parágrafo Quinto Que Seria Então A Previsão De Que As Competências Da Comissão Eu Não Elaborei O Texto Mas Eu Acho Que Então Um Parágrafo Quinto Resolveria E E Esse Mesmo Texto Aqui Ele O Se Em Outros Lugares Que Fica Muito Fácil De Botar Então Um Parágrafo Quinto Falando Quando As Comissões Quando Há mais De Uma Comissão Com Competência Ou Numa Mesma Comissão Competência Para Diferentes Competências Diferentes Então Vamos lá Para organizar Então Em vez De Mexer No Artigo 10 No 12 Isso Quinto Eu Vou Tentar Redigir Inexistindo Comissão De Exercício Profissional Não A gente Só Está Pensando Essa É O Que Tem Inexistindo Comissão De Exercício Profissional Na Estrutura Organizacional Que Também Repete No Outro Lugar Do CAUF A Deliberação De Que Trata Esse Artigo Caberá A Comissão Competente Em Razão Da Matéria Ou Existindo Competências De Exercício Profissional E Ética Na Mesma Comissão Não Eu Estou Botando De Qualquer Jeito Não Estou Pensando No Texto Tá Não É Que Eu Vou Ter Que Falar O Tempo Todo Não Vou Ter Tempo Para Redir Tá Pode Ser Depois Apresenta Então Deixa Por favor Pode Deixar Sem Texto Só Escrita Parágrafo Quinto E Coloca Entre parênteses Ali A Definir Fernando Costa Só Para A gente Lembrar De Voltar Nesse Artigo Vamos Tentar Terminar Achei 17 Vamos Até 12 30 Tá Bem Artigo 17 Colegas Esse Parágrafo Aqui Ele Também Tem Alguma Colisão Com O Regimento Geral Vou Explicar No Que Nos Processos Temporária Para Instrução Do Processo Perfeito Só Que Tem Um Detalhe No Nosso Regimento A Comissão Temporária Ela Pode Não Ser Apenas De Conselheiros Então Eu Acho Que A Gente Resolveria Dizendo Comissão Temporária Composta Exclusivamente Por Conselheiros Resolve A Questão Para Instrução Do Processo Porque Se Alguém Pegar O Regimento Pode Achar Que Pode Chamar Alguém De Fora E Não É O Caso Eu Tenho Que É O Capit Para Entender O Que É Caberá O Relator Considerando Os Critérios De Admissibilidade Apresentar Proposta De Acatamento Total Critérios De Admissibilidade 1 2 3 4 5 Verificação De Potencial Configuração De Conduta Denunciada Como Infração Ético Disciplinar A Questão É Os Colegas Estão Sugerindo Que No Relatório Esse De Admissibilidade Conste A Conduta Certo Coordenador Aqui Nos Critérios De Admissibilidade Está Previsto Que Se Configure A Conduta No Que Estaria Incorrendo A Infração Pelo Que Eu Entendi Já No Critério De Admissibilidade É Isso Verificação Da Potencial Configuração Da Conduta Denunciada A Minha Pergunta É Se Isso Que Vocês Estão Chamando De Potencial Configuração Da Conduta É Aquilo Que A Gente Chama De Enquadramento É Isso E Será Que As Pessoas Entendem Isso Não Seria Mais Estou falando apenas dos termos Ela tem que ter A minha dúvida Só é Se é Potencial Configuração De Conduta Se não Seria Potencial Enquadramento De Conduta Eu estou falando apenas do termo Porque me parece que essas três palavras aí ficam Mais difíceis de se entender É Apenas Isso Potencial Enquadramento De Conduta Denunciada Ao invés de Configuração É Só Isso Eu Acho Que Enquadramento Eu Perguntei se é a mesma coisa que Enquadramento E depois se a gente escreve ou não Eu acho que enquadramento Ele já é Do Do mérito Da análise Num segundo instante Já começa a definir Agora O potencial Intenção Para efeito De uma ação inicial Por conta da fiscalização Sei lá o que Eu acho que é Mais Menos específico É mais leve Quer dizer A frase estaria mais Correta Porque se você já quer Um enquadramento Já passou por alguém Com critério De julgar Aonde Mas eu perguntei aqui Se o potencial Configuração De conduta Era a mesma coisa Que enquadramento E é Então a gente Está falando só de palavras Talvez enquadramento Seja uma palavra Muito forte Para esse momento Mas é a mesma coisa Então eu pergunto Para a comissão Para vocês que trabalham Todos os dias com isso Dentro da comissão Isso aqui Potencial Configuração De conduta Fica claro Porque para mim Que estou lendo De fora Não fica Por isso que eu estou Perguntando Se é igual Enquadramento O sujeito Para admitir A denúncia Ele tem que pensar Ok Dá para admitir Porque pode estar Incorrendo em Isso, isso e aquilo Então seria Potencial Enquadramento A palavra é correta Mas é um potencial Mas de certa forma Na prática O que é que constitui a falta É aquilo que está Enquadrado Na queda de uma das regras Não é Eu substituiria Esse potencial Por possível Enquadramento Porque dá uma Margem mais Então possível Configuração Possível enquadramento Alguma coisa assim Esse potencial Que está jogando Uma dimensão Então Aí sim Possível configuração Aí é bem mais leve Mesmo Exato Então O potencial leve É zero Mas no caso Quando fala potencial Então Verificação De possível Configuração Pode ser Pode ser Possível enquadramento Ou possível configuração Eu prefiro enquadramento Bom Então é só a substituição Pode apagar potencial No lugar do potencial Fica possível O que vocês preferem Enquadramento Ou configuração Enquadramento A Cássia prefere Configuração O relator concorda Com o enquadramento Eu acredito Uma dúvida também Sobre termos No segundo Caso a denúncia Não preencha os requisitos O relator deve Intimar o denunciante Aí eu pergunto Aos colegas É o relator Que intima Ou é a comissão Que intima Ou é o conselho Que intima Essa dúvida Passa pra mim Durante toda Essa resolução Por causa Dos despachos Ok Se existem despachos Diretamente do relator E eu não vejo Problema nenhum Nisso Mas então Aqui deveria ser A mesma coisa O relator Deve Despachar Por intimar O denunciante Porque na verdade Quem intima Alguém Não é o relator É o conselho Então Deve Despachar Por intimar O denunciante Para Se não Daqui a pouco Nós vamos ter Conselheiro Aqui Depois no quinto Colegas Ainda Sobre a mesma Questão Nas hipóteses Anterior Desculpa Nós estamos No segundo Eu estava Comentando aqui Com o colega Napoleão Que em várias Situações Está colocando A comissão Ou o relator Se dirigindo Diretamente Para fora Fazendo Convocação Fazendo comunicação E em todas As situações Pelo Regimento Geral Deve ser Via presidência Do caos estadual Não está claro No texto Eu voltando Então ao segundo O relator Deve Despachar Pela intimação Do denunciante Despachar Pela intimação Do denunciante Porque quando a gente Fala despacho Significa que isso Vai ter que ser encaminhado Para a presidência A presidência Que vai na verdade Formular o ofício Para mandar para fora Mas é que todo o texto Está com o relator Tratando tudo Diretamente Em algum lugar É O que a gente Estava comentando Talvez facilite O relator Deve solicitar Ao cal Do F O BR Isso A solitária presidência Solitária presidência Que Tanto faz Tanto faz Solitária presidência Ou cal O BR Porque tem os dois Já passaram Outros casos Como esse Que nós estamos Mexendo agora Tem várias situações Isso Então Nesses casos Eu acho que na revisão A gente pode ajustar O Eduardo Da professoria A nossa professora Está bem a par do assunto Ele acompanha depois Para a gente fazer Essa limpeza De denominações Que estão em desacordo Com o regimento geral Recentemente aprovado Muito recentemente aprovado Provavelmente Isso foi redigido antes Sim Só uma questão Aqui no parágrafo 4 Por exemplo Só conta-se ao relator Solicitar as partes De manifestação Espeita ou verbal Na verdade Em termos de De agilidade Do processo O relator Nesse caso Ele teria que solicitar O presidente Que encaminhe Mas como é que sai Um ofício do conselho Hoje O relator assina E alguém Manda pelo correio Claro que não Passa pela presidência Tudo passa pela presidência Só que tem que ficar Claro isso aqui Dentro da resolução Porque aqui A gente lendo Todo esse texto A impressão não É o que está escrito Que o tempo inteiro O relator manda O ofício Despacha Busca Vem Leva Oficia Chama as partes Quem na verdade Faz isso É o cal Mas já é feito assim Napoleão O relator não Manda nada Para lugar nenhum Nós não estamos Falando novidar nenhuma A gente só está dizendo Que tem que estar escrito O relator não manda nada Para fora Nenhum conselheiro fazia Isso pode ser ajustado Depois Até porque são muitas Se a comissão Concordar E o plenário Em todos os casos Nós faremos esse ajuste Naturalmente Acompanhado pelo coordenador Da comissão E seus assessores E se tiver alguma dúvida Aí paciência Volta ao plenário E não é só isso É como vem sendo feito Hoje Nós não estamos fazendo Diferente disso Só que não está definido Na resolução aqui O quinto presente A comissão concorda A gente faz esses ajustes Todos E acompanhado Pela assessoria Da comissão Com cuidado De não alterar O mérito Apenas Cumprir Os procedimentos Regulares Internos Ao cálculo No quinto Presidente A mesma situação Só que um pouquinho Diferente Eu trago aos colegas Nas importes Dos artigos Segundo Terceiro e quarto Anteriores O prazo Para apresentação Do parecer De que trata O caput Desse artigo Fica automaticamente Provogado Para reunião Da sede Enfim Subsequente Ao termo Das providências Específicas Determinadas Pelo relator Ele determina Isso Num processo Certo? Num despacho Como é que o relator Determina isso? É num despacho Dentro da comissão Eu não sei Eu estou perguntando Mais uma vez O relator Determina uma coisa Sozinho Ok A comissão Concorda com ele É feito Ou ele simplesmente Faz tudo o que ele quer Quando ele está com o processo O relator Tem a competência Pelo que eu entendi De todo o texto O relator Ao pegar o processo Ele tem o poder Sobre o processo Ele intima Ele chama as partes Enfim Todo o processo A partir do momento Que é um relator É definido Pelo relator Ok Nenhum problema Só que não está Claro isso Nesse texto Eu acho que é fácil Adaptar o regimento Aqui Não é mérito Não, não é mérito É só questão de adaptação Eu não tenho como resolver Isso aqui agora Mas seria o seguinte Eu acho Subsequente ao termo Das providências específicas Determinadas pelo relator A comissão E aí a minha pergunta é Quando o relator decide Alguma coisa Isso passa por deliberação Da comissão Ou ele simplesmente decide Gente, quem é que relata O processo O relator decide Tudo por conta Quando tem que fazer um despacho Alguma coisa Ele faz por conta Ou a comissão Aprecia aquilo E aí então A prova Que sejam chamadas As partes Ou seja isso Ou seja aquilo Não O relator tem autonomia Certo? Eu estou perguntando Isso é muito simples Como a COA Não tem os processos Por isso que eu não sei Helena, por favor Faz parecer Não tem autonomia Ele tem todas as decisões Que ele toma no processo Ele discute na comissão Seja no UF Seja no BR Então, por exemplo Se ele Mesmo tendo ouvido as partes Nada, gravação Acho que não foi suficiente E precisa de nova Nova cariação Ele fala com a comissão Ele tem novamente Que solicitar A comissão tem que aprovar Manda-se para o presidente Está respondido Convoca nova cariação Então, assim O relator Ele é uma pessoa Que está Dedicada ao processo Aprofundada no processo Mas toda a decisão Passa pela comissão E passa pelo presidente do conselho Já me responderam, colegas Tá Isso é justamente O que diz o regimento Então, eu pergunto Quer dizer Se a intenção é essa E não é o que está escrito ali Eu pergunto Ao colega O coordenador da comissão Bastaria que nessas situações Todas colocassem Nos termos regimentais Nos termos regimentais Nos termos regimentais Bastaria Bastaria É, bastaria Então, sempre que tiver Essas ações do relator Acrescenta esse Exaustivamente Nos termos regimentais Então, vamos só encerrar esse Bom, acabou Essa sessão acabou São 12h30 Vamos suspender a reunião Renato Estava aguardando esse momento Porque tem duas correções Que me parece Que não é só de ortografia É de sentido É uma letra Mas muda o sentido Completamente No artigo 75 Artigo 75 Parágrafo 2º 75? Nós não chegamos lá ainda Nós estamos Nós terminamos o 22 Eu pensei que tínhamos gostar Não, não, não Terminamos o 22 Tem muito Aqui pela frente Tem, tem E eu estou até um pouco preocupado Porque tem uns assuntos aqui Da comissão De finanças Eu estou um pouco preocupado Aqui com Vamos lá Vamos ver como é que a gente faz A tarde aqui Porque tem muitos Muitos destaques ainda Aqui Vamos lá A gente aprecia de tarde Se for o caso A gente adota Uma outra Outra Uma São 12h30 Podemos retomar as 14h 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 Colega Não quer ver o artigo Já tem o texto Já Então vamos lá Para não deixar a tendência A gente vai ter Eu peço atenção Especialmente Para a colega Gislaine Que foi quem Levantou a questão E o colega Relator Napoleão Quando Na estrutura Organizacional Do CAUF Uma mesma Comissão Acumular Competências Da comissão De exercício Profissional E da Comissão De ética Disciplina A deliberação De que trata Este artigo Caberá somente A esta Última Comissão Eu vou Arrumar Já o texto Então Quando Na estrutura Organizacional Do CAUF Uma mesma Comissão Acumular as competências De exercício Profissional E de ética Disciplina A deliberação De que trata Este artigo Caberá Exclusivamente A ética Porque nós Estamos separando Dentro da comissão O que trata De exercício Profissional E o que trata De ética Então caberá Exclusivamente A ética A ética E disciplina E aí tem crase Sim, mas eles Têm um rito De uma coisa E de outra Não tem como misturar No regimento Fernando Lembra que Se falou Para não Bagunçar o processo Que ele volta E recomeça Comunica Acho que comunica Alguma coisa Está no regimento Também Agora Agora só A questão Tem que ficar Claro Só uma questão Que tem que ficar Claro É que Esse processo Se transforma Em processo É Tem que haver Comunicação Presidente Talvez o melhor Seria E sai a deliberação De que trata Esse artigo Caberá Exclusivamente Não, não, não Sai fora Eu estou tirando A deliberação Do artigo Caberá Exclusivamente A ética E deixando Nos termos O artigo X Do regimento Geral Gente O regimento Geral O nome É regimento Geral Do cal No caput Do artigo Está errado Inclusive A gente Está sugerindo Retirar Depois de Ética Disciplina Pode tirar Isso que está Entre vírgulas A deliberação De que trata Esse artigo Isso Eu vou procurar Depois A normativa Para isso Então vamos lá Retomamos As 14 horas Está bem Bom apetite Obrigado